Oi, pessoal, boa tarde. Pessoal, estou aqui arrumando o meu guarda-roupa, porque a mudança tem que ser por completo. Estou de mudança. Estou de mudança e quando a gente começa a mudar na vida da gente, a gente tem que fazer a mudança por inteiro, não pode ser pela metade, né? Então é isso daí. Vai acontecer muitas mudanças na minha vida. Espero que seja para melhor, se Deus quiser, e vai ser para melhor. E eu estou mudando. A palavra mudança, ela significa muita coisa. Mudança, mudança para melhor, mudança de autoestima, mudança de trabalho. E é isso daí. E no meu caso, eu estou de mudança. Tomara a Deus que seja para melhor, né? Estou cansada hoje, já trabalhei muito. Mas, diz que a gente tem que se cansar para poder alcançar algo na vida da gente, então vamos se cansar para poder alcançar, né, pessoal? E fica a dica aí. Quando a gente começa a mudar algo na vida da gente, a gente tem que mudar por inteiro. Não é a metade. Mudar por inteiro. E é isso daí. É o que eu estou fazendo. Tem que mudar para mudar. Ai, meu Deus do céu. Canseira que eu estou. Mas é isso aí, pessoal. Tomei essa semana, tomei a fugidinha das redes sociais, porque eu estou resolvendo umas coisas. aqui na minha casa. Eu vou baixar essa televisão, porque senão vocês não vão escutar nada. Entendeu? E é isso aí. Voltamos à mudança. Mudança. Estou fazendo a mudança na minha vida. E a mudança, ela tem que ser por completa. Não pode ser pela metade. E vamos mudar para a coisa melhor. Tá ok, pessoal? Então, é isso daí. Fica a dica. Vamos mudar para alguma coisa melhor alcançar. E é isso, pessoal. Beijo e até a próxima, que vai ter novidades. Tchau.